E aí, rapaziada, beleza? Boa noite, tudo bom? Boa noite. Boa noite, boa noite. Vamos lá, hein? Aqui é ProPlay, eu sou o líder da equipe, você tem que me seguir, tá? Que não vai ganhar. Faz o esse aí pra nós, pra adiantar nosso lado jogar. Eu não faço muita questão não, vai na... Fica de longe, fica de longe. Eu não faço muita... Faço caramba, rapaz. Eu não vou fazer isso aí, vai ver se eu não vou fazer. Não é nada! Ah, não é mulher! Acaba com ele, vai cá, recarregando. Gente, não... Spike no chão, recarregando. Spike no chão, não é spike. Inimigo no ar, recarregando. Recarregando. Filho da puta, corre. Bixe! Oi, não morre, matei. Agora o cachorro vai me de ver, ó. Último jogador vivo. Cé, louco! Que horrível! Primeira partida, já tomou paga no deslixo. Cé, louco, horrível. Toma a puta, amor! Olha que alfalo! Não, 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 não. Não quero ficar nessa resposta do seu spike, não. Crazy, no próximo round, a gente pode fazer um combo com essa granada e o meu o quê? Pra gente ir a combar com ele, já é. Esse aqui é... Esse aqui é eco, né? Primeira só eco. Celerelv, celerelv, celerelv. Vai ar? Liga novo, velho! Parabéns. Eu ia amar. Inimigo não vê! É, mano. Não dá pra ficar debaixo da torre, não, velho. Aí, eu fui ajudar essa porra aí, ó. Ah, mas os caras nem cuidando, já é o que se importa. Sim, mas se eu não ajudo ele, é tomar, caô. Acho que é o... Sim, tomar, ele tem que ajudar. Tá treinando esse negócio, ele é spray, né? Alvo batido. Tá, deu, Yas, tá forte, mano. Ali, barreira montada. Oha! Tick, Tick, Tick. Ah, falei pra você que ele é idiota? Depois tá... O último jogador vivo. Dedê. Dedê não, Aladdin, Aladdin, tô errado. Esse é um inimigo. Você consegue guardar, ó, ah. Tem muita... Não dá cara, tá paredado pra ir. Não, mas não dá pra... Ah, valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Pode ir lá. Gente, você me deixou da força. Ai, tá treinando. Gente, vocês sabem por que que o preto não conseguiu atarmos a rua? Agora as coisas vão mudar de... Gente, um policial, né? É isso aí mesmo, cara. Ai, vocês erram. E você quer fazer tucumba aonde? Tá carregando. Sexta-feira sua alí... Sabe qual que é a diferença da calcinha e da cueca? Ah, mano, eu não sei. Eu não uso cueca. Eu tô usando os dois palcos. Deixem as dúvidas de lado. Tô entorando aí, cara. Vou te encontrar. Ah, que mentira! Que mentira! Tá pronta. Lá vai, cara. Rede lançada. Vai, vai, vai. Ele ficou, mano. Ih, mano. É isso. Aí, olha... Movimento, bola molhada. Eu sei nada. Vai de novo. Virando. Virando. Obrigada, senhor. Olha o outro. Ele vai levar. Lango, mano. Gente, vamos. Tá vazio? Pode plantar. Tem um sofone. Lango, mano. Nossa, é suportezinho. Mas curta. Barreira criada. Eu coloquei uns treinar aqui. Treme puxa. De vocês. Ali. Lá é ele. Lago joga logo. Resta um inimigo. Eu vou morrer. 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 Não, do pau. Oh, não. Isso. Eu vou morrer. Sou foda, rapaz. É os pe... Caralho, ninguém tirou a AWP do Cypher, mano. Tirou você, então. Ele também ficou escondidinho. Safadinho. 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 Sem briga. Nós aqui é toda equipe. Você entendeu? Sem tre... Você sabe por que nós de flor preta? Porque o quê? Deu o quê? Deu ficar lá atrás. Lá no parma. Por quê? Vem pro parma. Pesquisei. Fica tranquila. Não. Perdi a spy. Quero ICP ou não? O único que tá ganhando é o bota. É. Inimigo no pé. Vão dar. 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 würden dar. da puta desse aço. Mas eu não... Aí outro outra, depois que... O cara que pega a Jiu, passa a mais cachorro, o cara não sabe... Pede uma arma aí, tá achando que eu tô liso? Preciso de arroba. Joga mesmo, hein. Passa seu pico aí, pai. Hora de explodir. Bora banheiro. Vamos, todo mundo no banheiro. Vamos entrar todo mundo no banheiro. Eles vão tremer. O arbalho, todo mundo. Gente, não pega ele. Gentileza minha. Não, mas ele sai fora, ele não entende. Chegar e sai. Tem um aqui, ó. Mergulho em trevas. Ui, rapaz. Se fosse eu, ninguém ganhava, eu sou foda. Eu sou o líder. Quem paredou? Quem plantou? Ah, mas eu dei uma força, uma moral. Pode crer, se não fosse nós. Pô, gente, né? Meu canal deu... Tudo isso? É, cara, eu tô mal feio. As votas... Ouvinte, a placa vem. Ouvinte, a placa vem. Ouvinte, a placa vem. De novo, mano. Caralho, você tem a voz do Paulinho louco, viado. Tem que ter esse maluco aí. Paulo, cortando a visão. Vê se tem alguém ser af... Já tá beijou o gás. Já beijou, ó. Caralho, caiu no clickbait aqui, viado. Caiu no clickbait. Tu viu, né? Vão direto pra boca. Não se mete comigo. Já fisguei. Peguei, peguei o safado. Costas, costas. Nessas costas. Caralho, seu sofrimento. Vou trocar mais barco. Acho que não dá pra pular aí, não, ainda. Que isso? Só nos falta. Só nos resta mamar. Só nos resta mamar. Caraca, os caras desarmou. Nem vi, mano. Não levamos nenhuma dor. É pr... Faz a janta, o cachorro. O que... É o que tem um bigode... Lutem. Bora. Eu vou embora. Vai embaixo. Tem que encosta aí, tem que encosta aí. Jet no banheiro. Barreira montada. Dei 40 nela. E? Não. Besta. O Bruno tá... Caladinho. Tem carga. É, tem que andar junto, é? Último jogador vivo. Puta que pariu. A parda do Clay. Parai, boy. Tem menos 40. Ai, que susto. Desculpa, sorry. Ele tá entregando, hein, mano. Ué. Aí... Parecer com uma cita é foda. Porque eles se arrependam de ter seguido essa caixa. Ô, gente, eu quero ser marido, não. Ele vai ser o Hugo aí, ó. Cudeu. Quando nós tiver ganhando, eu sou... Minha host não tá proca. Tomando a visão. Rede lançada. Cortando a visão. Inimigo no B. Vamos pegar eles. Spike no chão. Spike no chão. Tô com o Spike. Ótimo jogador vivo. Menos 120. Como é que tem aí? Cara, ele tava lá dentro também, viu? Mas claro que ele tá lá dentro, ele tem que defender aí. Então menos 120. Que pariu de gente. Matamos. Vai que se acha, filha da p... Ele tá ali mesmo, esse viado. Ah, mano. Eles são corajosos. Tô vencendo, porinho. Tô vencendo. Tô vencendo. Alguém quer fazer uma doação. Tô aqui, tô aqui. Deixa aqui o lado. Obrigada. Boa, porinho, me ajuda agora. Eles tão vilhados, eles tão... Vem, vem, vem. Vem, vem. É nóis, mano. Eu não tô com o que fazer. Se eu ficar rico, eu te dou uma Lamborghini. Vai pra... Vai pra... Vai pra puta, ninguém pode. Tô igual o boss. Esses dois aí que é legal. Yassi e Agenda. Tá bom, subiu quatro quilômetros. Spike no chão. Último jogador vivo. Seis, quatro. Tomando a visão. Ele tá level 15, ou 12. A gente aí já vazou, já. Eu pego ele, eu pego ele. Mata ele, matei, matei. Ei, louco. Bora fazer uma estratégia. Vou pegar o Dinho. Pula! Vamos fazer eco, né? Acho válido. Consegui sair com o kill. É que eu fiz na última. Troca o eco. Aí, matei, saí. Vou humilhar. Tô nem... Perder ranqueado, não perco, não. Tá no jogo, é pra ousar. É, está no jogo. É, está no jogo. Confiem na minha... Ou seja, bora... Bora aqui no banheiro comigo. De onde? Ah, vai... Tá de área, está de suave. Tudo isso da bobona, velho. Que eu tomei com esse ouro. Que eu vi na minha ca... Ultimate pronta. Sem saída. Problema resolvido. No chão. No chão. Spike no chão. Tô com o Spike. Juva de fogo! Nada aqui. O Brin tá aí na costa, aí. Barreira montada. Reação mínima. Não, gente. Tá o ioro. Quem tem info do ioro? Ele tá voltado. Ela morreu. Ah, mentira, mano. Pega um cover e recarrega essa arma. Vou trocar de arma aí. Cadê a outra? 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 Essa arma aí é cara. Não, eu vou ficar com a... Eles acham que são iguais a nós? Batei? Ah, ele entrou, mano. Ah, mas eu falei. Deixei ele bater em mim. Depois que eu... Depois que eu nasci na frente... Soltou o furacão. Não foi eu que posso fazer você. Mas tava com o Natalho. Ele juntou com o espinho. Aí do lado, vocês dois vêm junto. Eu tenho um minuto. Tão só uma batata na cara. Caralho, o brim deles tá jogando sozinho. É. É. Rede lançada. Os dois vêm junto ali. Inimigo do B. Nossa, os dois juntos ali. Caralho, meu. Movimento. Sem carro. Tá na esquerda aí. Tá na esquerda. A feixe tá maricando. Aqui, ó. Em cima dessa porta. Aqui. Recarregou ativado. Recarregou ativado. Recarregou ativado. Recarregou ativado. Recarregou ativado. Um morreu. Ah, vai tomar no cu que ela acertou isso. Eu não morreria hoje. Tô nem aí, rapaz. É uma pele e eu venho. Amei, não. Vamos lá, chiqueira. Vamos lá, chiqueira. O cara acabou de me matar. Ele caiu esse livro. Ele é muito rápido. Ele é muito rápido. Não, rapaz. Toma. 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 Ele é muito rápido. Hora de explodir o ego daquele ouro. Hora no chifre. Spike no chão. Spike no chão. Eu tô com a Spike. Sem saída. Na escura. Olha isso, mano. Olha isso. Olha isso. Sem vida. Vai matar o Ezreal. Sem vida, ó. Resta um inimigo. Resta um cubarão? Eu não sei onde que tava. Nas costas aí, do lado da Smoke. Vamos lá, conhecer eles. Acho que é todo sob controle aqui. Eu não ouvi nada, mas eu ouvi tudo. Vai cair tudo. Deixa eu fazer não, mano. Troca de lados. Segura o bagulho e viado. Ih, agora lascou pra mais. Morreu. Fiquem vivos. Ganhamos, ganhamos, ganhamos. Mas empatamos. Mas morreu, tá vendo? Se ele bate em mim, tem espinhos. Eles só ficam batendo de longe, mano. Eu vou... Eu vou... Eu vou nessa... Nesse banheiro. Não tem como segurar, não. O cara tá só zoando, ó. Não tem como segurar, não. Quantos rounds dá pra pegar o Dean? Se você não comprar nada nesse, dá pra comprar no próximo. Eu não me engano. No próximo. Essa é a ideia. Nossa, eles vão morrer. Vocês vão ver que eu tenho vontade. Milhão não, que tá empatado. Movimento bloqueado. É que caralho. É B, A. É B, A. É B, B. Tchauzinho. Lá vai lá. Pra você. Recarregando. Alventa nele. Você morreu. Resta um inimigo. Peguei sua arma. O quê? Recarregando. Ah, ele tá no... No portal. Você viu que ele tá ligeiro, né? Sabe o que se ele bater em mim, ou... Sabe se ele bater em mim, ele vai perder muita vida. Maravilha. Se ele morrer, né? Boa. O Dean vai cantar, rapaz. Ele não peruda e você receberá. Valeu, não esquece. Olha aí. Já? Poxa. A vida é só uma. Não tem como voltar dessa porra, mano. Não tem como sair dessa porra. Não adianta, cuzão. Coma, não importa. Ela tá lá no meio. Lá ela vai fazer o... Bota uma parede aí, Seiji. Bota a parede aí. Se ele destruir a parede, só é... Valeu, viu? Valeu, ó. Barreira montada. Caralho, mano. Esse cachorro... É aqui mesmo. Caralho, não sai da... Viu que ficou um cachorro grunado? É, veio um monte de cachorro. O bicho é muito demoníaco. Sem saída. Granada! Spike no chão, ah. Spike tá aqui. Banheiro, tem que olhar banheiro. Marca no banheiro. Tem arma ali? Tem arma ali? Arma aqui. Esse aí vai... Nunca mais zonhar. Eu vou parar de banir. Eu vou isolar. Eu vou banir esse cachorro. Ele tá guardando. Bane essa porra. O que? Eu não sei. Tem 30 segundos ainda pra nós achar. São 30 segundos. Vamos virar o capitão, mano. Acabei de falar, capitão. Tá guardando a classe aqui. Tô acabando de mandar. 11 e meio, eu tô... Ai, ai. Tá aqui. Que susto. Meu Deus, cara. Paradinha. Pra você. Mais uma batalha. Mais uma batalha. Não! Spike! Spike no chão. Pegou a Spike. Sem carga. Aqui. Já vai casa. Já vai casa. Já vai casa. Já escuta. Ninguém nega mesmo. Que? Caralho. 130 nesse bucho. Não, onde tá? Tá entrando... Tá entrando bomb lá já. Spike plantado. Em vez de fazer... 130 nele. Tá miado. É que se eu fazer... Eu vou abandonar eu sei. Calpa da última. Por quê? Pô, mano. Isso tem que crescer. Ô, thank you. Ultimate pronta. Fala pra ele. Safado. Safabe. Fica tranquilo. Tá todo sob controle. Seu safado. Daí é o bolado. Daí é o grupo novo. Vai dizer o pelan... Ah, o precozão aí. As azudinhas aí varam até a Thaís Carla. Cê é louco. Cê é o sazudinha filona, pô. Não. Eu tô tranquilo porque eu sou do meu... Se eu fosse... Eu ia ficar chateado e bolado. É porque eu tô com o Odin, mano. Tô humilhando os caras. Eu não ia ficar chateado e bolado, não. Ah, eu ia botar uma luta. Eu ia pegar o Odin de novo. Eu ia pegar o Odin de novo. Barreira montada. Um aparelho que eu sei aqui. Um aparelho que eu sei aqui sim. Fica isso. Ninguém bana essa porra. Menos 80 na jet. Acho que eu vou de Darius. Vamos direto pra porra! Vou de Darius aqui. Peguei um. Morri, mas levei o meu, hein. Sei exatamente onde você está. 70 no Yoro. Tá labi, tá labi. Tô labi, mano. Tô labi. Tô labi aí, ô Reina. Deve ter feito essas costas. Ah, ele tava... Boa, Mike no chão. Tá malabi, tá malabi. Ô, Family Friend, tá maluco? Me mamou. Um jogador vivo. O periquete tá gravando. Ah, foi maluco. Restam 30 segundos. Não pode botar não, capa. Pode ficar aí, ó. É, mas tem mesmo o soldado falando essas coisas. Eu não lembro. Spike plantada. Ah, depois ele tira algo que tava falando. Uma vez, uma vez, nós tava falando... O cara, o periquete tava gravando. Nós tudo falando mal do... Do tipo... Saiu tudo. Saiu tudo. Saiu tudo no vídeo. Ah, é verdade. Eu tirei aquele vídeo do ar. Nossa, eu ia ver, mano. Eu ia ver agora. Eu acho que eu só... Só ocutei, né? Muito pronto. Ô, na moral, eu ia ver agora. Teste falando mal a todo mundo. Eu gravei, eu gravei. Perdi minha álpia. Perdi minha álpia. Vai começar. Movimento de apiado. Ok. Gente aqui. Acho que vai vim por aí. Ele tá no valorante aí, mano. Vamos virar. Tem que colocar a gente no... Quem é o próximo? Pegaram o portal. Não sei quem. Pessoal do rapaziada aí... Viora tá otado. Ô, já viu eu jogando sete? Viora tá otado. Nossa, a titela. Nossa, a titela. Abate confirmado. Não. O Prinho, o Prinho, o Prinho. O Prinho. O Prinho. O rato entrou lá. Não, o Prinho. Rede lançado. A mão vai vir aqui, mano. Falou. 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 Um jogador. Puta que pariu. Resta um inimigo. Estourou, dois. Estourou os dias. Cortando a visão. Chegou o portal. Chegou o portal. Chegou o portal. Não é? Eu ia tentar cegar ele pra ver se eu conseguia chegar no portal, mas não deu certo. O combate é um meio para o chão. E nós somos esse. O Partado Valorante aí é doido. É. Vamos, vamos. Vamos de pau, hein? Não tô escutando aqui não, mano. Barreira avançada? Não. Não tô, não. Tô perguntando pro Impulseca. Jogando esse deal junto? Mas eu acho que é só o Burnham. Ele gosta de jogar? Só tenho. Sem carga. Sem saída. Não pode jogar mal, mano. Eu jogo. Vou jogar tudo muito bem. Sensor Tônico. Na escuta. Entrando banheiro. Granada! Tem aqui, tem aqui. Tem aqui no banheiro. E? O que era só? Sem medo. Nenhuma surpresa. Todo mundo lá. Se eu te ouvir, você já é. Spike plantada. Resta um inimigo. Deixa, deixa, metadinho. Chuva de fogo. Ixi. Bora. Deu, galera. Paca. Pronta. Até para. Vamos voltar. Já deu, né? Parar de jogar. Acho que é só quando der 13. Só quando der 13, dá pra parar de puxar. É, ela vicia. Se não... Se não largar, o Odin vai ter karma. Na próxima, os caras vai ter feito. Já vou jogar puta. Opa, irmão. Barreira montada. Falou, Odin? Não aparenta isso aqui, não. Não aparenta isso aqui, não. Não, não, não. Rede lançada. Não se bate no bíblio! Não se bate no bíblio! Boa! Eu te afisguei! Tá em si, tá em si. Fodeu, fodeu. Acaba com eles. Olha. Parece que tá indo aqui, né? Não, não, não. Granada! Acaba com eles. Sobinho na boca. Estão cegos de medo. Inimigo não vê! Onde encontrar? Lá vai caçar! Gastão inimigo. Chama em vingadeiro. Chegou portal, safadinho, plantinho. Valeu! Tá no portal ainda. O olho não passa no portal. Calma, calma. Uh! Restão 30 segundos. Ele saiu já, ele saiu. 40 nele. Esquisito esse... Eu tenho que ser uma resolução. Cadê vocês? Restão 10 segundos. Boa! Alguém quer o Dinho? Pega. Não, vou parar de jogar. Não, pega não, pega não, pega não, pega não. Ela vicia essa arma aí, vicia. Ah, mas é pra quem sabe jogar, né, pai? Ficou tudo quebrado. Ficou caçar o carro. Matei 20 já na ranqueada com ela. Aí Zé, votado. Que deu o pau nele. Farlight, vocês não jogam Farlight, mas não, rapaziada? Eu vou dar isso pra correr. Não joga não. É de escudo, hein? Do Farlight também? Pelo amor de Deus, só não tá parecido. O que é? É hacker, né? Aparentemente não é hacker. Quer marcar long lá não, Rick? Por favor? Eu perdi o negócio. Eita. Tá porra. Sai daqui, mano. Sem saída. Oh, caralho. Spike plantada. Sei exatamente onde você está. Eles são cegos de que acaba com eles. O que é isso? É doido. Xiu. Vou te encontrar. Carqueio. Quem? Carcação. Merda. Tem céu, hein, ó. Chega de distrações. Um desarma, o outro amassa caudinho. Esperando. Pra você. Último jogador. Fimente. Ai, tá. Pô, lá, 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 lá. Pula, moleque, ó. Essa Odincia tem que mirar. Odincia tem que abrir a mira, senão é foda matar. Vocês são mais importantes do que ordens num papel. Cuidem uns do... Fazer eco? É. Vamos fazer eco pra gente pra próxima? Eu não vou perder eco não, porque eu sou malvado. Ó, vocês fazem eco pro... Né, merda? Ok. Meu Deus que eu tá aqui, tá? Ó, o Zé que tá aí de novo. Quem é o próximo? Errei. Tenta aí, tenta aí, pera aí. Ó, a gente vai deixar que será... Vai ser aqui, mano. Entendi. chumalanシa. Só eu tô vai se quedando. Mas também táva. Brasil helói pro monstro. Pra rodar. Tem aqui. Guarante seu medo! Spike plantado. Tem caída. Tem céu, tem céu, tem céu, tem céu. Último jogador injected. Na match. Xiii, gente. Bucha a zodin de volta aí, rapaziada. Vai. Tá sem nada. Guaçou tudo comigo. Caba logo, né? É, caba logo essa porca. Guaçou tudo também, né? Movimento bloqueado. relaxa bota parede não companheiro eu morro de Deus marca aí reis, sai de novo ativado rede lançada aaaaaah olha isso pode virar aaaaaah a reis mordeu um a reis mordeu um estão indo ai silencio tch spike plantada aaaah aaaah oiiii os cara ta chegando eles vão te temer aaaah cadê o arica, o arica aqui ó aaaah caralho caralho mano, cento e trinta e sete no brin E cento e sete no Cypher, mano. Essas porra não morros. Tá de raiva das minhas paradas. Tá de raiva das minhas paradas. Tá de raiva pra tirar minhas paradas. Olha lá, de novo, ó. De novo, ó, ó. Tá de raiva. É claro, o Wick tá deixando quase tudo, caralho. Eu tava batendo num sonho. Tá de raiva que não é aquele cara lá do Champions. E o Rick ficou farmando. Ufa, que os caras tá batendo aqui igual a... Eu fui lá. Mano, sem outra. Fica o... Coisa que o cara ia pegar. Pô, o Rick é muito ruim, mano. Barreira montada. Entendimento. É na diferença. Sem carga. Nenhuma surpresa. Sem carga de novo. Aí, ó. O cara... O Diago dos caras tá passeando, mano. É, ó. É, ó. É, ó. É, ó. O cara vê. O cara vê. O cara tá farmando. Olha lá. O cara tá farmando. Caralho, a gente já tá aqui dentro, mano. Meu Deus do céu. Agora ele foi. Aí, o que que ele vai fazer? Foi em cima. A Fede tá lendo. Nem deu tempo de eu puxar. Sem diferença. Sem carga. Tô plantando. Inimigo não vê. A gente tá indo janelão. Não sei. Info. Ele tem info. Questão 30 segundos. Plantando a arma. Spike plantado. Tinha. 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 Não pegam aliado nessa porra aí. Sem carga. Ainda não. Aperta o botão. Salvo de. A vitória dos defensoras. Esquece. Escreve o canal. Zé Priquita, hein? Muito bem. Qual que é o canal? Zé Priquita. Tinha. 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 Obrigado.